A escassez de alimentos, o inchaço do número de refugiados, um país cansado de guerra. A crise humanitária no Sudão do Sul não tem fim e as violações de direitos humanos continuam. O secretário, geral assistente da ONU para os Direitos Humanos, foi ao Sudão do Sul na última semana para se reunir com os líderes nacionais para discutir a dificuldade de se estabelecer a paz no país e para realizar o levantamento da destruição. A violência no país africano vem se intensificando desde dezembro de 2013, matando milhares de pessoas, expondo 6,4 milhões à insegurança alimentar e gerando mais de 2 milhões de deslocados. De volta a Nova Iorque, após uma visita à África Ocidental, o diretor de operações e o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU descreveu a situação atual do surto. A mensagem que vem através é que não tem espaço para a complessão, o último milho é o último milho, e nós temos que manter o curso. Em uma entrevista na sede da ONU, Jing explicou o que quer dizer manter o curso. Ele descreveu o papel humanitário exercido pela OCA e garantiu que a agência trabalhará duro para atingir o esperado. Hoje existem mais jovens do que nunca. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas entre 10 e 24 anos vivem no mundo, e a voz delas importa. Essa foi a mensagem do Fórum da Juventude, que aconteceu na última semana na sede da ONU em Nova Iorque. O evento reuniu jovens de dezenas de países. Eu acho que o mais pressionante para a gente hoje é relacionado com o ambiente e também com o emprego. Eu acho que o maior problema da gente hoje é a insegurança e a desempenha. O problema da gente hoje é a desigualdade. A desigualdade de gênero, acesso à educação, sobre a diferença entre as jovens indígenas e as jovens que vivem em áreas não-urbanas. Este ano, a ONU se comprometeu com um novo conjunto de metas para tornar o mundo mais seguro, mais verde e mais igual. São os objetivos de desenvolvimento sustentável. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, deixou o seu recado para os jovens. As Nações Unidas planejam adotar sua agenda de desenvolvimento pós-2015 durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro deste ano. As Nações Unidas